12 de junho, dia dos namorados. E dia dos namorados poderia ser só mais uma data comercial. Um dia pra você que namora ou que é casado, gastar um dinheiro que você não tem, enfrentar fila em restaurante, forçar um romance quando a sua relação tá em crise, uma aproximação que vira climão quando você tá saindo com alguém, mas ainda não é real oficial, você não sabe se é melhor comemorar, se é melhor não comemorar, ou acabar sentindo uma carência que surge no meio do nada por conta desse overposting de casais felizes que talvez nem estejam assim tão felizes, mas estão postando enquanto encara mais um dia dos namorados sozinha. O dia dos namorados pode ser tudo isso, mas ele também pode ser um convite pra gente ritualizar o amor. Eu prefiro ver o dia dos namorados como o dia do amor e aproveitar ele pra fazer um convite pra você ritualizar o seu amor, não só no dia dos namorados, mas ao longo da sua relação. Eu sou uma mulher que valoriza muito os rituais e que acredita muito no poder dos rituais, não pelo misticismo, mas pela capacidade de reforçar os nossos vínculos de afeto e de criar significado numa vida que anda tão descartável, tão acelerada, tão rasa. Pra mim, os rituais, eles criam intencionalidade. Eles fazem a gente perguntar por que a gente tá aqui, juntos. O que a gente tá fazendo? Eles criam uma atmosfera especial que tira a gente dessa correria, dessas mil abas, desse multitasking pra fazer a vida andar. O ritual é um convite à presença, à profundidade. O ritual faz com que a gente tenha pequenos símbolos e significados que são só nossos. As velas, as canções, as rezas. Os rituais são momentos também onde a gente se permite fazer intenções, renovar intenções, trocar intenções. São dias de marcos. Marcos que ajudam a gente a marcar pontos dessas nossas histórias de amor, a virar páginas dessas histórias de amor, a aproximar ou a mudar o rumo das nossas histórias de amor. E trazer esse conceito de ritual pro nosso cotidiano ajuda a gente a converter o mundano em significativo. Porque muitas vezes você já tá há alguns meses ou alguns anos com alguém e aí a relação vai lá, no automático. E aí, como um grande amigo meu fala, quando você vê o seu casamento virou uma pequena empresa. E você tá resolvendo burocracia do filho que tá na aula de recuperação da matemática e quem esqueceu de declarar o imposto de renda e a lâmpada que de novo queimou e só você que tem que trocar aquele negócio. Eu não acho que a gente tem que fazer os rituais na data que o comércio pede pra gente fazer os rituais. Cada um de nós pode se convidar a fazer esses rituais quando fizer sentido pra você, pro seu casal que você tá formando agora. Ou pro seu casal que você deseja formar. E cada um de nós pode ter um milhão de jeitos de ritualizar. A Esther Perel, que é uma terapeuta muito famosa que trabalha muito a relação de casais, ela tem uma frase linda que fala assim, as rotinas nos ajudam ao longo do dia, os rituais nos guiam pela vida. Através da repetição, rotinas e rituais nos ajudam a delinear espaço e tempo. Eles criam estruturas previsíveis, ritmos de base e um efeito calmante e estabilizador. Rotinas e rituais têm muito em comum, mas o que os diferencia é a chave pra elevar os nossos relacionamentos. A rotina vai no automático e o ritual vai no intencional e no simbólico. E aí, eu quis trazer nesse dia 12, 12 formas da gente transformar as nossas relações pra que elas sejam mais próximas, mais íntimas e mais felizes. através de pequenos rituais e pequenas mudanças de dinâmicas que podem ser feitas todos os dias. Porque a gente fica esperando uma grande virada ou uma grande tragédia pra que esse namoro mude, esse casamento mude ou que tudo acabe. Na verdade, ninguém ensinou a gente a fazer manutenção. A gente pode ritualizar essa manutenção. E eu tô estudando cada vez mais conteúdos, terapeutas e ferramentas que explicam como os casais são felizes. Então, hoje eu vou trazer muita referência da Esther Perel, do John Gottman, que é o maior terapeuta de casais, que estuda casais há mais de 40 anos. Da Ellen Fisher, que é uma antropóloga que também é a antropóloga referência, que estuda antropologia e neurociência. E já estudou milhares de casais e os cérebros desses casais pra entender o que que diferencia o cérebro dos casais felizes, dos casais acomodados e os casais infelizes. Vou trazer o Jay Shetty, que é um ex-monge que tá à frente do One Purpose, que é um dos podcasts mais ouvidos sobre propósito, autoconhecimento e bem-estar. E algumas outras referências. Então, uma grande curadoria de amor como o meu presente de amor pra vocês. Então, trazendo exemplos simples, né? Se a gente for pensar nisso de ritualizar a rotina, Colocar a mesa todo dia pra jantar é rotina. Mas se você colocar com flor, com uma velhinha, com uma porcelana especial, com um vinho diferente, você já criou um ritual talvez numa terça-feira. Tomar café de manhã com o seu companheiro, com a sua companheira, é rotina. Muitas vezes corrida. Mas tomar café de manhã e deixar um bilhetinho na torrada junto com um trechinho de um poema que é o poema de vocês, que foi aquela primeira mensagem que a pessoa te mandou, junto com uma garrafa de vinho e um convite pra vocês jantarem aquele dia, só os dois, porque as crianças vão ficar na sua mãe. É um ritual de aproximação, talvez depois de uma noite de uma briga. A diferença tá nos detalhes, nos símbolos. Então, eu quero trazer aqui doze ações práticas, doze mudanças práticas pra você ter uma relação feliz de verdade. Não uma relação feliz de Instagram, não uma relação feliz só no dia dos namorados. Pra que você possa inventar, reinventar, encontrar e reencontrar o seu amor. Então, começando pela Esther Perel, terapeuta belga, maravilhosa. Ela tem um artigo lindo que fala exatamente sobre o conceito dos rituais nas diferentes fases da relação. E aí, eu queria começar por você que tá começando uma relação. Então, talvez você nem esteja namorando mesmo, você tá começando a sair com a pessoa, tá meio enrolada, ou você até tá namorando, mas acabou de começar a namorar. E nesse começo da relação, criar rituais juntos é você estabelecer uma realidade compartilhada. É uma possibilidade de vocês dois criarem o seu pequeno dicionário amoroso. porque a verdade é que, como tudo é novidade, tem um furor, assim, um frenesi dessa aproximação de vocês dois que já é naturalmente delicioso. Então, é o café da manhã juntos, o jantar fora, a festa, tudo é meio rotina nova. E aí, você pode falar, ah, não, mas isso é um ritual. Não, isso é um oba-oba gostoso de aproximação que tá criando ali um nós, um casal, né? Ah, antes era você e eu agora somos nós. Ah, agora tô ganhando a chave da casa da pessoa, agora ele veio jantar na casa da minha mãe, tô conhecendo os amigos dele, os amigos dela. Nossa, ele liberou duas gavetas aqui, tô deixando minhas roupas, conheci as crianças. É, é uma delícia essa aproximação, essa troca de carinhos, de atenção. A gente vai aprendendo um sobre o outro e a novidade é uma rotina. Só que o que diferencia novidade de ritualização é a gente criar exatamente essas atmosferas especiais. Então, é dentro de todo esse frenesi das coisas novas, é como eu através da intencionalidade crio esses momentos ou de mais doçura, ou de mais profundidade, ou de mais vulnerabilidade pra que a gente comece a falar nossa, isso é uma coisa só nossa. Isso pode ser desde vocês trocarem histórias sensíveis da infância e da adolescência de vocês, num jantar onde o celular tá desligado, no mudo. Criar um ritual é criar uma playlist que vocês ouvem todo domingo quando vocês passam esse café da manhã juntos que vocês estão começando a tomar. É criar uma pequena ordem de, ah, a gente vai arrumar as almofadas assim e aí a gente vai abrir esse vinho e colocar nesse lugar do sofá, vamos apagar todas as luzes do apartamento e assistir o nosso filme no streaming na sexta-feira à noite. Pode ser mundano, mas tem um lugar dessa lógica do isso é só nosso que é muito bonito, porque aí cada atitude dessas, cada pequena ação é criar esse pequeno dicionário amoroso, é afirmar que esse vínculo é só nosso e muitas vezes nesse começo de namoro ou de rolo a gente acha que a conexão tá no falar, né? Vou contar tudo sobre mim, contar tudo sobre mim, inclusive o primeiro exemplo que eu dei foi sobre contar sobre a gente. Mas muitas vezes essas aproximações e essa intimidade tá no fazer. Eu lembro que eu tive um cara que foi muito especial pra mim, a gente nem chegou a namorar, mas a gente teve uma história linda e no segundo encontro a gente ia jantar e aí à tarde a gente tava falando pra combinar onde a gente ia jantar e aí eu falei se a gente fosse pra praia? Ele adorava surfar e eu amo praia, eu tenho casa na praia ele falou é, vamos? E assim, aquilo poderia ser uma grande loucura, ele não era um completo estranho, ele era irmão de uma amiga minha, tinha boas referências, eu sabia mais ou menos onde eu tava me metendo, mas querendo ou não, era um segundo encontro. Mas enfim, ele foi me buscar, a gente nunca tinha dormido juntos, poderia ser um grande desastre, eu lembro que eu entrei no carro e falei você acha que é uma grande loucura? E ele falou eu acho que talvez seja, mas tudo bem, vamos aí, né? Eu falei, bom, qualquer coisa na pior das hipóteses você surfa o dia inteiro e eu fico correndo o dia inteiro na praia. Mas aí a gente foi pra praia, pegamos sete horas de trânsito, conversamos um monte sobre a vida. Nesse ir pra praia, a gente cozinhou juntos uma receita que virou a nossa receita. Nas sete horas a gente ficou ouvindo Caetano pra caramba e aí na volta a gente foi no show do Caetano com os filhos e aí toda vez que toca todo homem precisa de uma mãe, um mandava música pro outro até depois que a gente parou de ficar, o cara é casado, hoje tem filhos, mas tem um quentinho no coração. Aquilo virou as nossas fugas. É uma coisa do nós sempre teremos Paris de casa blanca, você tem a possibilidade de criar a sua casa blanca com a pessoa que você tá saindo. É simples. A gente só precisa sair do automático. E aí os rituais pros casais, né? Que já estão em relação. Aqui além da Perel, quero já trazer a Ellen Fischer que é essa antropologa incrível que foi estudar os cérebros dos casais felizes. E o que é que tanto a Ellen Fischer quanto a Esther Perel defendem e descobriram? Que um dos fatores determinantes pra casais que estão há muito tempo juntos serem casais felizes é casais que intencionalmente quebram a rotina juntos. Que fazem coisas novas juntos. e pequenas coisas novas no cotidiano. Por que que isso acontece, né? Então trazendo um pouco da referência da medicina e da neurociência que foi ser estudada que foi sendo estudada pela Ellen Fischer. Toda vez que a gente experimenta alguma coisa nova a gente aumenta a dopamina no nosso corpo. E aí você tá ativando esse seu sistema do prazer e do bem-estar. O que elas apontam que é o grande erro da maioria dos casais? Que pra sair da rotina você até tende a fazer programas gostosos juntos mas você vai pro familiar. Então você vai pra aquele restaurante que era o restaurante que a gente foi no nosso primeiro encontro ou pra aquela casinha em São Francisco Xavier que a gente sempre gosta de alugar. Esses lugares eles dão o aconchego e a familiaridade mas eles não trazem a excitação e o novo. E esse novo é muito importante pra trazer essa dopamina e esse frescor pra um casal que já tá há muito tempo juntos. Por isso que muitas vezes o viajar de férias ajuda muito a você voltar apaixonado pela pessoa porque as férias trazem assim pequenas novidades que assim como é que abre esse chuveiro? O que é esse ingrediente aqui que é essa palavra que eu nunca ouvi falar? Como é que será que a gente pega o metrô? São várias pequenas novidades que te despertam essa dopamina e que também colocam você e o seu parceiro em outros papéis. O Jay Chetty fala essa mesma coisa. Ele fala que a gente dividir experiências e experimentos novos com o nosso parceiro ou parceira é uma das grandes chaves pra gente ter relações felizes a longo prazo. Porque essas situações novas colocam os dois em momentos vulneráveis em ação. Então se vocês dois resolverem que vocês vão fazer aula daquelas paredes de escalada nenhum dos dois nunca fez. Então de repente você que é a pessoa super segura bem resolvida que é meio líder do casal vai lá e você é toda meio desengonçada e tudo bem mas desengonçadamente você vai dar um jeito de subir aquela parede. Você instintivamente vai assumindo outros papéis seu companheiro ou companheira também e aquilo vai ajudando vocês dois a entenderem que vocês tem paisagens e dinâmicas diferentes dentro da relação e também que vocês são capazes de lidar com desafios de uma forma lúdica o que ajuda vocês a entenderem que o casal pode ser resiliente dentro do universo da diversão da fantasia da exploração e não só do desafio mundano e dos problemas na nossa vida aí trazendo o novo através da educação quando a gente aprende algo juntos então pode ser um curso de dança uma nova língua participar de um clube do livro um grupo de estudos um novo esporte um grupo de discussão de psicanálise é você ir criando uma rotina de desenvolvimento comum então vocês têm um novo interesse pra conversar sobre uma coisa que vai brilhar os olhos dos dois ao invés de só conversar sobre quem vai lavar a louça o que vai ser a coisa que vocês vão cozinhar amanhã então você deixa também só ter a coisa de ah, eu vou me divertir vou ter prazer com os meus amigos fora daqui eu começo a trazer isso pra dentro da relação isso ajuda a contribuir pra neuroplasticidade que é o desenvolvimento do nosso cérebro então são novos estímulos pro casal que também vão ajudar a gente ter novos estímulos dentro da nossa dinâmica relacional e isso ajuda a gente a ampliar os nossos novos sonhos talvez essa nova língua acabe gerando o sonho de uma nova viagem que gere uma nova aproximação pra vocês esse novo curso faça com que vocês mexam na rotina de vocês essa rotina cria um outro momento de romance isso vai de novo trazendo novas possibilidades de amor aí o quarto ponto e eu acho esse ponto muito, muito interessante é você se propor e aqui principalmente pros casais que já tem filhos a criarem um ritual pra troca de papéis do pai pro cara e da mãe pra mulher porque principalmente as mulheres que são mães sabem o quanto a maternidade toma toda a vida não só por devoção mas porque sobra pra vocês né eu tenho muitas muitas amigas mães e eu estudo muito sobre as relações e sobre casais e vejo muito isso na clínica o quanto a mulher tem que dar conta de tudo e tem que dar conta da casa e da criança que tá chorando e da comida da criança e da vacina e da lição e aí o marido chega em casa e ela tá lá tomada por essa esse papel de mãe não é só que ela tá amando aquilo tem um lado que sim ela tá amando tem um outro que assim se ela não faz ninguém faz e tem duas três crianças ali uma criança pra ela dar conta então ritualizar essa troca do chapéu tá bom tem aqui o cara pai e agora tem o cara que é seu namorado tem a mãe e agora tem a mulher que é sua namorada às vezes é uma coisa simples do tipo ah pusemos as crianças pra dormir então agora vamos trocar de roupa pro nosso encontro nós dois ou a gente vai tomar um banho ou é uma taça de vinho pra brindar é achar algo que seja possível é a luz que vai mudar então eles mudaram apaga a luz fria abajur e uma playlist boa é pra você criar esse clima pra agora a gente é um casal porque senão é que essa atmosfera somos uma família ou somos uma microempresa tende a tomar a relação e aí você tá exausto você tem que ser uma família você tem que ser uma microempresa e você tem que ser uma pessoa que trabalha pra pagar as contas dessa família e dessa microempresa a chance da relação casal ir ficando esvaziada é enorme então criar cotidianamente esse bom tá bom agora é o momento casal e como a gente ritualiza isso é a luz é a música é o vinho é um jeito da gente ir criando pequenas fantasias é intencionalmente resgatar a persona mesmo é quase assim agora eu vou colocar meu personagem namorada e você vai colocar o seu personagem namorado ou seu personagem namorada namorada namorado namorada a gente tem que lembrar que não existe amor sem um pouco de fantasia e fantasiar junto com a pessoa que a gente ama é delicioso o quinto ponto que é um ponto que vem sendo muito falado ultimamente saíram algumas celebridades dando entrevista que falavam que colocavam na agenda Mônica Martelli falou isso de que ela coloca na agenda o dia pra transar e os neurocientistas Ellen Fisher defende isso Esther Perel defende isso John Gottman defende isso se você quer manter o seu desejo vivo faça sexo e aí é aquela coisa de academia você tá com preguiça? tá com preguiça mas cria um clima vai que é gostoso pra você é perigoso e assim presta atenção ninguém tá falando que você tem que fazer quando você não quer só pra agradar o seu parceiro ou parceira não já trazendo esse disclaimer logo do começo todo parceiro ou parceira tem que ter o direito absoluto de falar hoje eu não tô afim e a outra parte tem que entender e respeitar isso sem levar pro pessoal eu vou chegar nesse ponto mas antes o que eu queria colocar quando você faz sexo com a pessoa que você gosta você tá trazendo prazer pra você e pro outro quando é de um jeito gostoso pros dois isso libera hormônios que vão colocar vocês dois num estado de alegria relaxamento bem estar isso não só alimenta o impulso sexual a proximidade entre vocês dois como também estimula sistemas cerebrais que estão ligados ao amor romântico ao sistema de apego e a esse lugar do bem estar e do relaxamento também tudo isso tá ligado de novo ao sistema da dopamina e quando você tem um orgasmo você tá ali sendo inundado por ocitocina que é esse hormônio que não só traz essa sensação maravilhosa de bem estar como também estimula uma sensação de apego profundo então o que que a ciência comprova que quando você faz sexo com alguém que você tem essa conexão você tem um aumento de endorfina e isso faz com que aconteçam outros reflexos positivos então o seu limiar de dor aumenta em 10% sabe aquela dor de cabeça que às vezes dá preguiça de começar e de repente ela diminui e parece melhor que paracetamol e aí foi uma delícia além disso o bom sexo aumenta o brilho e o vício da pele literalmente por conta da liberação de testosterona você vai economizar a base matinal pré-trabalho o desejo sexual aumenta o sistema imunológico a frequência cardíaca a respiração e a pressão sanguínea isso promove um sono de mais qualidade e bom humor e a verdade é que a gente sabe que a rotina suga a gente então assim a pessoa vai estar lá amanhã dá preguiça a libido tá baixa e a sugestão da Ellen Fisher que tá estudando isso há muito tempo é exatamente o que Mônica Martelli tem falado aí na mídia coloca na agenda cria uma rotina ela coloca que na visão dela como estudiosa do tema o ideal seria que os casais pudessem fazer sexo de duas a três vezes por semana eu acho que mais do que polemizar a frequência o convite que eu queria trazer é que a gente possa se propor a criar contextos e climas gostosos pra fazer um sexo gostoso e de qualidade porque o que acontece em geral a gente espera que os dois estejam no puro clima do tesão absoluto e uma mega vontade e isso raramente acontece a provocação que esses estudiosos fazem é a gente trocar será que eu estou afim pelo vamos ver o que vai acontecer o que a Esther Perel coloca é que a maioria de nós tem o que ela chama de desejo responsivo é que talvez principalmente no meio dessa rotina doida a gente não vai estar ali com a libido bombando vamos ter colocado as crianças pra dormir uma delas vomitou e a pia está cheia de louça e você tem que entregar um relatório e você vai falar pronto vamos amor tô pronta pra você mas se rola aquele beijo gostoso no seu cangote um carinho de um jeito que é aquele jeito que te deixa mais excitada pode ser que você fique afim a sacada dos casais felizes é que os dois possam ser propositivos sem serem impositivos porque muitas vezes a gente entra numa dinâmica em que o cara é impositivo e aí quando a mulher fala que não quer ele pune ela com tratamento de silêncio ou ele vira pro lado e bufa ou ele acorda no dia seguinte revirando os olhos ou ele dá uma forçada de barra e muitas mulheres fazem sexo só pra não desagradar o marido isso é horroroso porque aí cada vez mais você vai associando esse lugar do eu não tô tão afim com o vai ser ruim e essa é uma dinâmica muito nociva então poder voltar esse lugar de maior abertura e ter esse espaço de que os dois tenham a responsabilidade enquanto casal de dar uma provocadinha um no outro ajuda a fazer com que esse movimento da sexualidade volte a estar mais presente dentro do casal e aí é muito importante que o casal se proponha a conversar sobre os desejos e sobre o sexo porque a Perel coloca uma coisa maravilhosa que é muitas vezes a gente fica mais à vontade fazendo o sexo do que falando sobre ele ainda que seja com um parceiro que a gente tá juntos há muito tempo e assim não é porque você tá junto há tanto tempo que você já sabe exatamente do que a pessoa gosta e isso inclusive é pior porque às vezes você por estar junto há tanto tempo você acha que vai ser um tabu que agora você tá com vontade de experimentar uma terceira pessoa ou você tá com vontade de experimentar uma outra posição ou você quer ir num lugar onde as pessoas possam ver vocês dois e aí a gente não divide as fantasias criar esse espaço pra gente poder ficar confortável em dividir as nossas fantasias os nossos desconfortos o que olha agora sim pra mim não tá tão legal as nossas vontades de experimentar brinquedos posições é muito importante e talvez se tá difícil pra você falar diretamente começa dividindo um podcast como esse um vídeo da Esther Perel trazendo um brinquedinho um filme que faz uma referência sobre o assunto isso é um jeito de ir trazendo o tema pra relação a sexta prática pra gente ritualizar esse amor e fazer com que esse casamento ou esse namoro sejam mais felizes de uma maneira muito simples e possível é manter o contato físico carinhoso isso é uma coisa que vai diminuindo muito principalmente depois do casamento você que é casado há muito tempo que tem filho pequeno qual foi a última vez que você beijou de língua gostoso muitas vezes faz bastante tempo a gente vai ali só no selinho a gente não sai mais de mão dada a gente até vê televisão juntos mas tá meio cada um numa poltrona pequenas coisas como isso ficar de mão dada dar um abraço mais forte beijar de língua fazer cafuné isso também aumenta a ocitocina toda a sensação de toque aumenta a ocitocina que é esse hormônio do amor e do bem estar então nem que seja os dois vão ter que trabalhar em casa até tarde coloca o computador no colo senta os dois no sofá e põe o pezinho perto um do outro dá um abraço apertado não gosta de dormir de conchinha tudo bem dança abraçado na sala um pouquinho faz cafuné na pessoa deita no colo da pessoa fala pra ela deitar no seu colo tá a gente tá em tempos muito virtuais muito mentais e muito verborrágicos voltar pro físico é muito importante pra gente voltar a se sentir amado mais só do que falar sobre o amor o sétimo ponto e a sétima prática é vocês dois irem criando quase que um memorando de pequenos momentos especiais irem trocando esses elogios do cotidiano pra mostrarem um pro outro que vocês estão prestando atenção no quanto vocês dois estão investindo nessa história nessa relação muitas vezes a gente tá já há tanto tempo com a pessoa que você fala não, imagina mas é óbvio que essa pessoa sabe que eu amo ela que eu amo que ela é assim mas a verdade é que quando a gente diz coisas boas pro seu parceiro ou pra sua parceira quando ela não tá esperando isso tem um efeito melhor do que quando você faz uma declaração no dia dos namorados no dia do aniversário dela porque a gente já tá num mundo tão doido e de repente vem um elogio doce isso reduz o cortisol que é o nosso hormônio do estresse reduz o colesterol e estimula o nosso sistema imunológico não só na pessoa que ouve mas também vem na pessoa que fala e quanto mais você treina esse olhar empático na vida mais você tá ajudando a sua saúde pensando nas relações amorosas criar esse hábito de voltar a chamar a pessoa de uma forma carinhosa então oi meu amor oi lindo os apelidos que vocês tiverem eu chamava meu ex-namorado de príncipe e se você não é muito das palavras pode ser em pequenas ações então é um bilhete um pequeno jantar especial uma velinha aromatizada no quarto e tem uma coisa muito bonita que a Ellen Fisher me falou que faz eu tive a honra de entrevistá-la em 2022 em Nova York ela tem 77 anos ela se casou aos 75 é maravilhoso isso e ela e o marido criaram um hábito muito fofo e muito simples que é assim eles escrevem um bilhete no café da manhã com o momento favorito do dia anterior então eu adorei que você me fez cafuné ontem à noite ou obrigada por ter me mandado aquele artigo que tinha tudo a ver com a matéria que eu ia fazer no trabalho eu me senti muito ouvida e apoiada isso é um jeito simples cotidiano de demonstrar que você está prestando atenção que o outro está prestando atenção em você e que vocês estão reforçando esses pequenos gestos de amor cotidiano e por falar em pequenos gestos de amor e emprestar atenção o oitavo ponto é tão importante a gente deixa tanto de fazer que é ter interesse genuíno no outro você não precisa ter os mesmos interesses da pessoa com quem você é casada ou com quem você namora mas é tão gostoso e é tão transformador você se interessar pelo interesse dela o que é essa virada de chave né e aí o que que o John Godman descobriu ele acompanhou casais por seis anos e ele viu que os casais que se separavam não tinham esse hábito e os casais que estavam felizes juntos tinham esse hábito que o que que era era prestar atenção e se interessar pelos pequenos interesses dos parceiros ou parceiras o que que ele fala né que o tempo inteiro a pessoa que está com a gente está levantando bolas dos interesses delas pra gente seguir o assunto e muitas vezes a gente não está nem aí né então tem uma matéria numa publicação indiana que chama The Swaddle que eu estava levantando pra esse vídeo que é interessante ele traz um exemplo simples mas bem simbólico então um casal de férias e daí a mulher ama flores e eles estão fazendo um passeio pelo jardim do hotel e daí ela fala nossa mas olha essa árvore que linda e aí o cara está né no celular meio mexendo respondendo negócio de trabalho e ele fala ah legal ela segue e fala gente olha esse canteiro com essas azaleias maravilhosas será que daria pra plantar no nosso jardim ele aham vamos ver e aí ele nem acha tão incrível assim e de novo ele não precisa começar a achar mas o que o Gottman coloca é é interessante você perguntar nossa sabia que eu não acho a menor graça em plantas aonde que você começou a achar tudo isso tão incrível me conta o que importa é a história por trás da história da pessoa os casais felizes juntos são os casais que se interessam pelo interesse do parceiro me conta me conta porque você é apaixonada por plantas me conta porque essa obsessão pelo Flamengo me conta porque você adora macarrão me conta porque você é a doida de esquentar a comida no microondas me conta me conta a sua história quanto mais a gente tá junto com a pessoa mas a gente acha que já conhece ela e não vai fazendo isso e o dia todo a pessoa tá fazendo isso ela volta da aula da yoga e fala nossa eu voltei foi tão incrível porque o professor falou um negócio que hoje era a lua cheia e aí você não gosta de yoga não gosta de astrologia você não tá nem aí você não precisa acreditar mas conta que da onde que isso muda você saiu daqui antes da aula de yoga querendo matar a sua chefe aonde que isso mudou você me conta que eu quero saber a pessoa quer dividir com você o que transborda nela você poder se interessar faz um casal muito feliz isso muda tudo então se a pessoa tá se interessando se ela tá deixando o bilhetinho agradece se ela lembrou da história que você ia ter uma reunião e mandou o artigo fala obrigada por ter feito isso nossa eu sei que você odeia planta mas obrigada por ter topado vir passar o fim de semana aqui no Emura escolhendo planta e refazendo os arranjos do nosso jardim e fazendo mortinha em casa é muito bom a gente receber o retorno também ninguém gosta de fazer 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 e não receber reconhecimento então a gente poder agradecer e reconhecer os gestos do outro é um incentivo e aí a gente vai também mostrando pro outro que a gente tá prestando atenção nele e isso tende a fazer com que ele também agradeça a gente pelos nossos gestos isso vai gerando uma roda positiva o décimo ponto é um ponto muito importante que a gente tem de esquecer disso principalmente por conta do amor romântico que é os casais felizes são casais que conseguem manter o equilíbrio entre segurança e liberdade a gente ainda tá muito contaminado com o ideal de amor onde o casal é a prioridade absoluta onde a gente vive na reciprocidade de renúncias e o que a Perel argumenta é que o nosso grande desafio é manter sim uma estrutura de segurança onde você não acha que a pessoa vai embora amanhã onde a pessoa fica 10 horas sem atender o telefone fala que vai voltar às 10 volta 2 da manhã parece que tá flertando com Deus e o mundo não é importante você construir estabilidade ter uma previsibilidade planos de médio e longo prazo mas ao mesmo tempo a gente precisa de liberdade novidade mistério aventura isso não significa que a pessoa está te abandonando ou está desmerecendo o casamento isso também se conecta com uma outra teoria que chama teoria da diferenciação que é de um terapeuta americano chamado David Chinard e o que que ele fala né que essa noção tradicional de que a intimidade é essa fusão completa tá totalmente errada a intimidade pra ele emerge quando a gente mantém a identidade pessoal e a autonomia dentro do relacionamento então pra ele a gente tem que ter a nossa independência emocional entender que a gente sente o que a gente sente por conta da nossa história que a culpa não é do outro e que parte da nossa responsabilidade é ter um autoconhecimento poder comunicar pro outro o que incomoda a gente quais são nossas necessidades quais são nossas dificuldades poder ajustar as nossas rotas é a gente aceitar as diferenças eu sou assim o outro é diferente não existe o certo ou errado não existe o melhor ou o pior é a gente confrontar diariamente o nosso medo da rejeição será que quem tá falando é a minha intuição ou é só o meu medo de ser largada de ser traída de ser passada pra trás e a gente exercitar a individualidade continuamente é permanecer interessante é ter a sua aula de cerâmica é ter os livros que você lê ter os seus hobbies e aí diversificar os afetos uma das coisas que ainda faz ruir os casamentos é você esperar que o seu parceiro seja o cara que gosta de Caetano que vai querer cozinhar esfirra com a sua avó Armênia que vai gostar de criança que quer acordar cedo pra correr com você mas que também quer tomar vinho e que é organizado mas que não se importa que o banheiro esteja desarrumado a pessoa não vai ser tudo se você entender que tudo bem ele não gostar de Caetano e você for no show do Caetano com as suas amigas que você pode ir pra flip e conversar de literatura com a sua turma da faculdade você para de pressionar tanto a pessoa e de se sentir tão pressionada diversificar os afetos não é enfraquecer sua relação é viabilizar sua relação isso leva a gente para o décimo primeiro ponto que é a importância da gente calibrar e recalibrar as expectativas continuamente e aprender a pedir o que a gente precisa quanto mais tempo a gente está junto com alguém mais a gente acha que o outro já tem que saber o que eu preciso e aí parece que pedir é roubar no jogo eu entrevistei a Isabel Kahn que é uma terapeuta de casais vale vocês ouvirem essa entrevista aqui e ela coloca muito isso na entrevista dela que assim parece que a mulher fala ah mas eu queria que você fosse mais carinhoso que você chegasse mais cedo em casa e daí o marido chega mais cedo em casa na semana seguinte a mulher fala é mas só chegou porque eu pedi é mas você pediu que bom ah mas não valeu porque a pessoa tinha que ter feito antes de eu pedir pedir não é roubar no jogo é jogar a favor da relação e a gente vai ter que recalibrar as expectativas talvez eu esperava algo dessa relação mas a pessoa está passando por um momento difícil mudaram os interesses eu tenho duas imagens que eu amo né que assim a gente pensar o amor como um caleidoscópio que a vida vai mudando as imagens também uma hora ela está mais junta outra hora mais separada algumas imagens mais bonitas outras mais estranhas mas não existe gabarito e se a gente puder conversar sobre o que eu estou precisando o que está bom o que está ruim sem que a conversa seja vista como uma DR ou como uma rusga para a relação mas eu vou estar apta a estar reconstruindo continuamente e isso me leva ao meu décimo segundo convite desses doze convites para atos e rituais de amor que a gente poder se propor a fazer um amor mais kintsugi eu falo muito isso aqui no Amores Possíveis e acho que hoje mais do que nunca eu quero te convidar a fazer um kintsugi do seu amor se você achar que ele vale a pena kintsugi é essa arte japonesa que cola porcelana quebrada com uma cola que é laca com pó de ouro então a marca da cola fica aparente na peça dourada e essa peça vale mais porque agora ela tem ouro e a filosofia japonesa fala que a peça é assim para a gente valorizar a história dela as rachaduras a gente não negar o que passou muitas vezes a gente acha que todo conflito e reajuste é uma depreciação desse casamento desse namoro se vocês dois estão tentando dar um jeito que isso seja possível honrem a tentativa de vocês a gente não vai esquecer as dores que ficaram pelo caminho não se cobre isso e não cobre o outro também a gente também não pode viver ressentido se você resolveu colar se propõe a seguir em frente com a pessoa não vai ficar jogando na cara dela sempre mas se propõe a colar a reconstruir o amor reconstruído é muito bonito ele é a ação te convido a ritualizar o seu amor hoje amanhã sempre me conta qual é o seu ritual de amor com a sua pessoa de hoje ou a sua pessoa de ontem ou pessoas que foram muito especiais pra você ritualizar com alguém é criar uma história junto e eu acredito muito no poder das histórias de amor que a gente possa criar cada vez mais histórias lindas dentro de cada história de amor que a gente vive hoje feliz dia do amor o e o o o